Agentes penitenciários da Penitenciária Mista de Parnaíba, Juiz Fontes e Biapina encontraram vários celulares e carregadores durante vistoria feita a uma visitante. Os aparelhos e acessórios foram encontrados dentro de marmitas de comida. Ao passar pelo detector de metal, foi sinalizada a presença de algum objeto dentro da alimentação que era levada por Maria de Fátima Cardoso. Ela é companheira de um dos internos. Fátima também é acusada de tráfico de drogas e já cumpre pena em regime condicional. Ela foi autuada em flagrante e hoje vai participar de audiência de custódia com possibilidade de retornar ao presídio por quebra da condicional. Segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí, a Penitenciária Mista de Parnaíba tem hoje 617 presos e apenas 6 agentes penitenciários por plantão e também o apoio de 6 policiais militares. Segundo eles, o aparelho que faz o raio-x está quebrado e contam apenas com os detectores de metal manuais. A assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Justiça nos enviou uma nota informando que, segundo a gerência da Penitenciária Mista de Parnaíba, já foi solicitada a manutenção do aparelho de raio-x junto a Sejus e que vai enviar técnicos para o ajuste da máquina para ser usada na inspeção dos visitantes.